De cada 10 produtores de alimentos orgânicos no Brasil, um está aqui no estado de São Paulo, de acordo com o Ministério da Agricultura. E é na capital paulista que nesta semana uma feira internacional voltada para consumidores e fabricantes chama a atenção para a produção desse tipo de alimento, que não agride o meio ambiente e faz bem para a saúde. Uma variedade de alimentos orgânicos, desde os mais frescos até os mais sofisticados. Nesse mercado tem de tudo, geleias, grãos, bebidas e até cerveja, uma oportunidade para os produtores fecharem negócio. O orgânico não é simplesmente aquele produto que não tem agrotóxico, não é um produto que é somente para a elite, classe A ou classe B, mas é um produto para quem está preocupado com a sua saúde, com o bem-estar e que queira adotar um estilo de vida menos industrializado. Para quem pensa que produto orgânico é só alimento, hoje em dia esse conceito é bem mais amplo. Existem cosméticos orgânicos e também maquiagem orgânica. Essa marca, por exemplo, vê seu faturamento aumentar entre 50% e 70% a cada edição da feira. São bases, batons, sombras. Produtos sem composição sintética com ingredientes como argila, chá verde e vitaminas. A diferença maior de uma maquiagem convencional para uma maquiagem orgânica, natural, é que a natural e orgânica é composta por ingredientes que são sustentáveis e que são saudáveis à pele. Nós chamamos de skin food, ou alimento para pele. Tudo elaborado com matérias-primas cultivadas sem agrotóxicos e sem testes em animais. Uma cadeia sustentável de produção. A gente valoriza o que é nosso, mostra o que temos aqui de bom também para o mundo. E com isso a gente vai criando parcerias, para levar o nosso produto e o nome do Brasil para o exterior. As roupas orgânicas também são um segmento que cresce. Essas aqui são produzidas com mão de obra de detentos e ex-detentos. Uma preocupação social, além da sustentabilidade. Tudo sempre em 100% algodão orgânico com pigmentos naturais. A Feira dos Orgânicos estará aberta até sábado, das 11 horas da manhã até as 7 da noite, no prédio da Bienal, no Ibirapuera. A Feira dos Orgânicos estará aberta até as 5 da noite, no prédio da Bíblia. A Feira dos Orgânicos estará aberta até as 7 da noite. A Feira dos Orgânicos estará aberta até as 8 da noite.